Fala, Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Sei que não muito bem, né? Afinal de contas, o nosso Bahia perdeu a primeira partida na temporada, após três triunfos seguidos, o Bahia foi lá em São Luís do Maranhão, perdeu para o Sampaio Correia, não foi um placar justo, tá? A gente vai falar sobre isso aqui também no vídeo, eu vou falar o que eu achei da partida, vou colocar aqui para vocês também assistirem uma parte da entrevista de Ricardo Renato Paiva, tá? Eu acho que ele foi bem coerente na entrevista dele, até na derrota eu achei que ele foi coerente e também o Sampaio Correia fazendo gozação com o Bahia, faz parte, foi uma gozação bem respeitosa, sim, ganhou e tenta estar no direito mesmo de fazer gozação, quem perdeu é que aguente, procure vencer o próximo jogo para poder fazer gozação com o adversário, tá bom galera? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia, mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso esquadrão, e se você chegou até aqui, eu já te peço, deixa aquele like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os estricolores espalhados por esse mundo aí afora, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui no canal falando do nosso Bahia, tá bom? Bom galera, eu vou começar esse vídeo fazendo uma análise minha pessoal e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, do que vocês acharam da partida, tá? Enquanto eu vou fazendo uma análise minha individual do que eu assisti do jogo e do que eu acho. O jogo, na minha opinião, na minha visão, eu compacto muito com o que o próprio treinador Renato Paiva disse na entrevista. O Bahia foi uma equipe que ela dominou o jogo na maior parte do tempo, ela criou as melhores oportunidades. No primeiro tempo mesmo, o Bahia não deu chances ao Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa não teve chance de fazer gol, apesar que fez o gol no primeiro tempo. Mas por que o Sampaio Corrêa fez o gol no primeiro tempo? Simplesmente por duas falhas individuais, não uma falha individual, foram duas falhas individuais. A primeira falha individual foi o Mugni que perdeu o pênalti. Mugni bateu o pênalti muito mal, ele não tomou uma distância que normalmente ele toma para bater o pênalti e bateu a meia altura, pior de tudo. Ele bateu a meia altura, ele deu canto e bateu a meia altura, que é onde o goleiro mais gosta que a bola vá para poder defender. O goleiro acertou o canto, bola meia altura, ele defendeu. Inclusive, o goleiro do Sampaio Corrêa, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. O melhor jogador da partida. Se tem alguém que evitou a derrota do Sampaio, foi o goleiro, tá? Além do goleiro, óbvio, as falhas individuais do Bahia. Bom, o Mugni foi e perdeu o pênalti. E no futebol, a gente sabe, aquela velha máxima do futebol, quem não faz, toma. O Bahia continuou criando algumas oportunidades. Juanes Chaves fez uma partida muito boa enquanto teve fôlego, tá? Enquanto ele teve fôlego, na minha opinião, foi o melhor jogador do Bahia. O Bahia criava as melhores oportunidades sempre pelo lado dele. Inclusive, o pênalti foi em cima dele também. O Bahia criou mais umas duas ou três oportunidades por aquele lado. Inclusive, teve uma hora que ele próprio finalizou. Ele tem muita velocidade, ele chega muito forte na frente. Eu tenho certeza que esse jogador, quando estiver apto a jogar de 90 minutos, vai ser muito difícil alguém tomar a posição dele. E aí vai ficar a disputa entre Rian e Matheus Bahia, pra quem vai ser o reserva imediato de Juanes Chaves, tá? E aí o Bahia criou oportunidades, não fez. Uma bola despretensiosa, uma bola que estava totalmente dominada pela defesa do Bahia. Foi recuada pro goleiro. O goleiro fez o que ele normalmente faz, o que a gente já vai começar a se acostumar e que a gente já está se acostumando a ver. O goleiro do Bahia, com esse time, com esse treinador, ele também vai jogar muito com os pés. Ele será muito acionado. Ele foi dominar a bola puxando pra direita e aí simplesmente ele acabou. A bola bateu na canela dele e ao invés da bola vir pro lado esquerdo, como ele tinha tentado puxar, a bola foi pra frente e ficou a feição do jogador atacante, do Sampaio Correa, que nem precisou fazer muitos funços. Só fez dar um pequeno toque e fez o gol do Sampaio Correa. No primeiro tempo, onde o Bahia foi muito superior, muito superior, o Sampaio Correa não fez nada na partida. Nada, absolutamente nada. Nem criar chance, o Sampaio não criou. Porém, foi eficiente. E futebol é aquela coisa, se você não faz, você toma. Normalmente é assim. No segundo tempo, o Bahia continuou um pouco melhor que o Sampaio Correa, não tão bem como estava no primeiro tempo. O técnico Renato Paiva fez algumas substituições. As substituições não surtiram efeito, a verdade é essa. Daniel entrou, Jacaré entrou, o Rian entrou, a saída de Juanes Chaves prejudicou o time do Bahia. O Bahia não conseguia mais criar com tanta força as oportunidades pelo lado esquerdo, apesar que o menino Rian não entrou mal, tá? O menino Rian não entrou mal. Mas, simplesmente, a gente percebe a diferença de qualidade de um jogador bem mais experimentado pra Rian, que tá começando agora. É um jovem que tem muita qualidade e que parece, dá a impressão de que vai crescer muito ainda na carreira. Mas o Bahia não conseguiu repetir a mesma exibição do primeiro tempo. E aí o jogo foi se amarrando, o Sampaio Correa começou a fazer muita cera, os jogadores se jogando no chão. E pra acabar de completar o juiz no final da partida, não deu os acréscimos que deveria dar. Não que isso fosse mudar o resultado da partida. Até porque, no final do jogo, o Sampaio Correa conseguiu criar a única oportunidade dele, já com o Bahia todo no ataque, o Bahia já indo no desespero, tentar o empate de qualquer forma. E aí o Sampaio Correa já no final conseguiu criar a única oportunidade da partida, ele chutou a bola na trave. Eu que tava contando, o Sampaio Correa só conseguiu chutar no gol do Bahia, se eu não me engano, foi aos 36 minutos do segundo tempo, foi o único chute que o Sampaio Correa conseguiu acertar no gol do Bahia. O primeiro tinha sido na falha do primeiro gol, do único gol da partida. Fora isso, o Sampaio Correa não fez nada. Bom, minha avaliação final. O Bahia fez uma boa partida, o Bahia conseguiu produzir oportunidades, só que o Bahia foi ineficiente na hora de finalizar. Pontos. Perdemos, mas fizemos uma boa partida. Outro ponto. O Bahia precisa, óbvio, a gente sabe disso, a diretoria também sabe, o Bahia precisa reforçar esse elenco. Precisa de um meia armador, um meia que eu tô falando pra chegar logo como titular, porque a gente precisa de mais de um meia. Precisa ainda que seu Everaldo mostre um pouco mais de futebol. Sabemos que Everaldo está vindo do futebol japonês, sabemos que Everaldo chegou após alguns jogadores, a pré-temporada dele não foi igual aos jogadores que aí estão, mas infelizmente ele está jogando, ele está em campo e quem está em campo precisa dar uma resposta. Sabemos também que ele não é o único responsável por fazer gol no Bahia. Tem outros jogadores, mas é preciso que ele participe mais do jogo, ele precisa se enquadrar mais dentro do esquema. Eu sinto falta de uma participação mais efetiva de Everaldo no jogo. Dito isso, Bahia precisa também de um outro centroavante e fora que a lateral direita do Bahia também ainda está deixando um pouco a desejar. Borel está tendo várias oportunidades e infelizmente, infelizmente mesmo, porque eu queria muito que ele estivesse jogando muito, arrebentando, mas infelizmente Borel não vem dando uma resposta muito positiva, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar minha análise por aqui e vou deixar agora vocês com uma parte da entrevista de Renato Paiva, que eu achei bem interessante, a primeira pergunta, onde ele faz uma análise do jogo e é uma análise que na minha visão é muito coerente com o que foi a partida. Fala aí, professor Renato Paiva. A entrevista coletiva com o técnico Renato Paiva, professor, boa noite. Fábio Ribeiro pergunta, Renato, que é o primeiro revés da temporada, o que tirar de lição dessa partida? Boa noite. Triste e zangado, porque detesto perder, detestamos perder. Faço sempre duas análises aos jogos, uma quantitativa e a outra qualitativa. É o meu trabalho e é a minha função. E, portanto, a nível quantitativo, o Sampaio Correia, aproveito para dar os parabéns pela vitória, o Sampaio Correia fez um golo, nós não fizemos e, portanto, acabamos por perder um jogo que o empate já sabia há pouco, o empate, para aquilo que produzimos. E esta é a parte qualitativa do jogo. Tivemos 12 oportunidades de golo em 16 finalizações. Acho que é mais que suficiente para nós ganharmos um jogo. Portanto, as relações que eu faço foi que a equipa, na parte mais difícil do futebol, que é criar situações de finalização, que é construir e é gerar, nós, entre quarta-feira passada e domingo, criámos com quantidade e com qualidade um número suficiente de ações que me deixa orgulhoso dos jogadores, do trabalho que eles desenvolveram em termos ofensivos, num campo muito difícil, contra um adversário que defendeu mais que atacou, mas que foi eficaz e nós não fomos. Portanto, aquilo que eu disse aos meus jogadores é que estou muito orgulhoso do trabalho que eles fizeram dentro do campo, não só pelas situações de gol que eles criaram, contra um adversário a defender bem e fechado, como também na qualidade do jogo que eles tiveram e a forma como controlaram um adversário, que é muito difícil e sabemos que aposta muito no momento da transição ofensiva, com a bola no pimentinha, no um contra um, e nós tivermos aí soberbos. Ou seja, na primeira parte, acho que o Sampaio Correia quase não remata à baliza e na segunda parte remata no gol, que é uma perda de bola nossa, e aproveito já para dizer que estes erros para quem quer jogar são normais e que o Marcos, entre o erro de hoje e o que nos deu nos últimos três jogos, portanto nem sequer tem discussão isto, vai acontecer aos melhores e aquilo que o Marcos nos deu nos últimos três jogos é mais que suficiente para compensar este erro. E dizer que o Sampaio Correia só tem as suas grandes oportunidades quando o jogo se partiu, quando nós fomos deliberadamente para o ataque, já com poucos equilíbrios, e portanto a partir daí é uma exibição muito consistente da nossa parte, onde pecámos na finalização, inclusivamente falhamos um penalti e a recarga, o rebote, é que falhas o penalti e o rebote, só temos que nos queixar da parte de meter a bola dentro da baliza, a parte mais difícil é de facto criar no futebol e entre quarta e domingo nós estivemos muito bem e estivemos muito bem em nível defensivo hoje também, portanto o caminho é largo, mas eu queria dar uma mensagem aos nossos adeptos, que fiquem tão orgulhosos como eu, da nossa equipa, daquilo que eles trabalharam, eu não lhes posso dizer nada, nada a não ser continuar a trabalhar e a melhorar aquilo que nós não temos tão bem, que neste caso é finalização. Pergunta de Manuel Nascimento. Tá bom galera, era essa a parte aí que eu queria trazer para vocês, era essa a parte que eu queria mostrar, e eu compactuo com a visão dele, eu acho que ele fez uma, ele teve uma leitura do jogo bem consciente do que realmente foi a partida, o Bahia dominou o Sampaio Correia, só que o futebol é aquela coisa, bola na rede, tá? Próxima partida do Bahia, se eu não me engano na quarta-feira, e depois tem o Bavice, tá bom galera? Bom, finalizo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, ainda estão confiantes, caiu a confiança de vocês, e o que é que vocês acharam da partida? Comenta aí, deixa aí nos comentários, e eu volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Tá no lugar certo, fui!